Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal React Esquisitão Mari aqui rapaziada, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do Paulinho Loco Que é esse aqui ó, fui atrás do cara mais odiado da cidade do GTA RP Rapaziada, isso aqui é Paulinho Loco, então você já sabe como é que funciona Já deixa aquele like pra dar aquela moral Comenta o próximo React que você quer ver aqui E se inscreva no canal se você não for inscrito Belezinha? Então é isso, sem mais enrolação Bora pro React Tá, pô, já começa assim Que é isso, cara? Sai fora, corre daí Corre daí, doidão Corre daí Você aqui tava ruim de mira Agora não vai dar não Gente do céu Tudo de fuzil, quase que eu tomei da mulher Já começou assim, ó Não deu tempo? Gente do céu Troca, né? Não lembra daquele cara Puxa O que é isso? Chamou a tropa pra pegar a galera Vem cá, ó Vem cá, ó Vem cá, ó Quem? Pera, 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 me solta aí, me solta aí Eu quero enrola com ela Eu quero enrola com ela, vai, vamos Vai lá, Paulo, vai lá, amor Esse jogo, às vezes, dá preguiça Olha isso Ô, médico, médico Toma água aqui, né, rapaziada Porque o problema é que eu vou dar risada pra caramba Vem cá Eu te deixo esse escalango por aí Que ninguém aguenta isso, né? Ninguém merece Ninguém aguenta essa tua voz aí Não, mas não tem ninguém nessa cidade aqui Que tem um respeito, não? Eu tenho Ninguém aguenta você 11h30 da manhã agora E ainda não trabalha ainda Deixa eu perguntar Essa cidade aqui, atropelamento, machuca? Machuca? Demais Mas morre ou não? Ou não acontece nada? Acontece Não, age na sinceridade, age na sinceridade Não machuca nada, nem Eu atropelei uma pessoa que tentou me pegar Aconteceu nada com ela? Acontece sim Acontece, eu só digo Ô, cabelinho Deixa eu te perguntar aqui, ó, Bençola Não tem ninguém Bençola também não responde Não tem ninguém Essa cidade aqui, atropelamento, mata? Tem vez que mata Ah, acho que não mata Tá É que tem cidade que não mata Quer roubar o carro? Aí é meu marginal Ladrão, bandido, safado Qual que é a fita? Qual que é a fita? Qual que é a fita? Pelarila, fita isolante Ah, aqui, garaje Vai me matar Espera aí Quer caralho, amigo? Dá a garagem Deixa na garagem Dá a garagem Olha Esse cara deve ter arma, gente Eu acho que esse cara deve ter, cara Preciso tirar Relaxa, relaxa, relaxa Tem que escolar um barato aqui, gente Pelo amor de Deus O cara é o Paulo na situação E tá com medo do carico A camiseta ia me facilitar Mas não tá facilitando Apesar que eu nem Cheguei a cair Pra dentro dos morros também O carro tá quebrado, mano Na peça é inimiga da perfeição Vou fingir que o carro tá quebrando Já que ele deu ideia O carro pode adicionar Ixi Que que aconteceu? Quebrou Que porcaria, hein? Vem cá, cara Desculpa, meu cara Eu não queria fazer isso Eu não queria fazer isso, cara Eu preciso de um dinheiro Preciso de um dinheiro, cara Não me mata, cara Não me mata, deixa eu te matar, cara Não me mata, deixa eu te matar, cara O cara já morreu, pô Ih, o cara não tem nada, não Cê não tem arma, não? Cê não tem arma? Cê não tem arma? Ai! Tem Não, peraí, peraí, peraí Peraí, então Você entendeu o meu lado, né? Entra aí, entra aí O mundo é dos espertos Me dá uma chance Me dá uma chance Você é o cara que é tipo Você podia ter me matado ali Mas você reconheceu a minha esperteza De fingir que o carro desligou Fala aí Reconheça Me dá uma ajuda aí, cara Me vende uma pistola Eu roubo o outro Depois te devolvo Faz essa boa pra mim, cara Poxa, me vende Eu roubo o outro Depois te devolvo? E o dinheiro? Eu tenho barulho Eu tenho barulho, apertei só Só que eu tô sem munita Sabe como é que eu ia fazer? Ah, por isso que você não matou então, cara Então você não é gente boa nada Não, mano, mas eu não mato assim não, velho Você é louco Então eu tô com uma estratégia aqui Que eu preciso desenrolar Olha, olha, olha como é que o Paulo consegue fazer Como ele consegue fazer as amizades Ele quase matou o cara Agora ele virou amigo do cara E agora eles vão trabalhar junto Pra conseguir pistola ou munição Tem muita fita aqui, velho Ah, vamos ver qual é a fita Eita porra Não tem muita fita não O negócio é agir Ah, cara Matou não, matou não Matou não, matou não Matou não, matou não Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, cara Não tenho nada a ver Toma O cara já foi revistar Esse cara é ruim Tem que ser ruim também A cidade, gente Não é cidade O sistema de... Ah, achei que ele tava... Achei que ele tava fazendo Pista com a camisa do meu QG Olha lá, chatão, chatão Olha o meu QG do jogo É, pessoal Quando a gente tá do zero É desse jeito aqui, ó Os interesses Fica complicado Mas tá tudo bem Vocês já viram aquela história Que final de novela Sempre tem a vingança? É que é final de novela, acabou Tô tentando me... Final de novela Beleza, vamos aqui, né? Tá com o pé no cara, cara O cara parece marido Caraca, rapaziada Leva a mão na mão Eu sou muito viciado nos vídeos desse cara, velho Fica engasgando A hora que dá a cara no cara Já tem que dar a ré nervosa E vem de novo Mas não tem como Um carro ruim, cara Porque o carro que a cidade dá Geralmente eles não dão os carros fortes O carro em si é bom, né? Se fosse uma vida real Mas aqui no jogo não é Não, médico, gente Dá pra chamar médico morto nessa cidade Você vem aqui, ó Faz assim, ó E coloca o chamado Eu fiz isso aqui, ó Até morto, ó A mesma mulher, rapaz É, é, é Vem dois médicos ainda Opa É, amiga Essa cidade é um perigo mesmo Não é todo mundo tentando contra mim É eu tentando ganhar a vida bem Levaram até a minha bandagem Dá uma forzinha Acabou o meu dinheiro agora inicial Que dão aqui Joga uma bandagem nos meus peitos O bicho é muito cara de pau, velho Como a senhora é jogar uma bandagem no meu peito? Aí, cara Rodamos, hein, cara Rodamos, hein, cara Ô, médico O cara perdeu a arma que ele tinha Que não? Dá uma carona pra nós aí, médico Dá uma bandagem Esse carro é muito ruim Pelo amor de Deus Troca seu carro Troca seu carro aí, pai Pega o carro lá Vai lá pro hospital Fala, fala, fala É que esse carro é muito bom Fala aí de branco Fala aí de branco Fala aí Tá, tá bom Não, cara A ideia era Atropelar o cara Mas o carro fica mole Viato Eu tava com uma ideia de gênio, mano Eu tava com uma PT só Sem money, certo? Ah Mas, mano Armava uma emboscada pra um cara Apontava a arma na cara dele E não podia reagir Ah, você acha que o cara Vai respeitar a regra de cidade, né? O pessoal respeita a regra Só quando não convém, cara Não existe regra no sangue Isso aqui é terra sem lei Como que pula? Pula pro piloto, cara Acho que é... Como que é? É... Meu Deus do céu Não dá Deixa eu tirar essa poça de lixeira aqui Não é nada mal Olha essa lixeira aí, cara Caralho Essa lixeira tá atrapalhando, cara Cola aí, cola aí É... Caralho Meu Deus Mas que lixeira é essa? Pula Chama a polícia Chama a polícia Tem um assaltante aqui no local Vem logo Pera, chamei a polícia aqui Vamos ver se a polícia vem A polícia vem quando é alguma coisa que envolve crime Aí fala que já roubaram Não, não é que a lixeira tá na frente do carro Eles empurram a lixeira Ai, eu vou roubar aqui, motoca Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai com essa bomba aí Derruba ele, derruba ele Derruba ele, derruba ele Olha aí Aí Não vai dar certo, rapaz Oxi Por que o cara meteu macho? Que que é isso aí? Ô, motoca Só pediu pro cara empurrar a lixeira, pô Consegue dar uma ajuda aí? Quanto tu tá ganhando fazendo essas entregas aí? Vamos ver Toma Dá pra... aqui derruba no murro, cara? Não vai dar muito certo O cara tá mudo, velho O cara nem fala, doido E aí, Dubraza E aí Dubraza E aí Dubraza Não vai, você não vai usando essa bota não, véi Toma Esse cara é doido Toma 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 Vai cara, vai cara, vai cara Vamos desmontar aí Aqui derruba no soque nessa cidade Eu acho que não Vai morrer, vai morrer Não vai morrer Não sei que é ruim, tem que me trocar o fim Toma Também é porque eu não venho numa cidade que tem trocação de murro Cala A cita Tem que tirar os danos e tudo Quem vai montar na boca, caramba? Quem vai montar na boca? Toma Toma Eu quero ter fular na boca Ah, não mata não, pô. Vem cá, Cavalo. Ó, ó, Gabiru, ó. Toma. Coitado do maluco. Vão deixar a nó aqui, cara. Vão deixar a torta do ar aqui, desmorte. Ah, que isso? Não tem 30 tocos no cara. Esse jogo tá me tirando. Tem muito mais socos no cara do que o cara deu de soco em mim. Que isso? Tá de sacanagem, de verdade. Essa cidade aqui tá me trolando. É o que vocês quiserem. Eu dei muito mais soco no cara do que o cara deu de soco em mim. Mas derruba ele agora, parceiro. Pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora, um chamamento. Calma, 9-1. Deixei até colado, velho. Vamos torcer pra que venha, né? Olha, ó. Deu um bo... Esse cara morreu. Faz lógica. Tô sendo fede de otário aqui. Tem lógica o negócio dele? O cara fica assim, ó. Meu Deus do céu, mano. Que cidade maluca, cara. Não tem lógica isso. O cara tomou muito mais soco do que a gente. E a gente acabou de ser levantado pelo médico. Pelo amor de Deus. Esse cara deve estar de hack no máximo, então. Não é possível. Esse cara deve estar pouco feliz, né? É, gente. Estamos sendo feitos de danada aqui nessa cidade aqui. Que que o futuro nos aguarda, hein? Será que a gente vai conseguir dar a volta por cima? Que tá tiltante isso daqui. Ó, o helicóptero chegou pra fazer a salvação. Vídeo de morto. Vídeo de hospital. Oxe, caralho. O Helicóptero chegou pra comprar um tempo pro Redo. Tá ligado, velho. Tá ligado, macho. O Helicóptero chegou pra funcionar. Tá ligado, velho. Tá ligado, velho. Tá muito ligado. Ai, meu Deus. Cara, você tá bem, cara? Você tá bem, cara? Você é louco? O que é isso? Quer ser louco? Dá uma vantagem pra mim aí! O outro cara, o amigo! Olha isso que você fez! Fiz lá, tá vendo alguma coisa aqui? Ah, sumiu na hora! Meu amigo tá ferido ali! O médico, você deve ser o cara que vai me ajudar! Digamos que essa cidade tem muita gente enforgada! E eu não tô entendendo o sistema aqui Que o cara toma 50 mu e eu tomo 5 e morro! É porque o cara tá cheatado! Tem que gravar e subir suporte pra... Aqui o soco derruba, cara, nessa cidade? Soco mata! Ah, não tô entendendo! Vem cá! Olha, meu amigo tá estirado ali, ó! Tá estirado ali, ó! Só se lasca, cara! O cara começou a andar comigo Faz 5 minutos, já morreu tudo! Dá um restinho de tratamento aí, cara! Falta um pinguele aqui pra mim! Esse aí é o... É o máximo que lhe dá, o tratamento! Hum... Ó, vai pro pé lá, ó! Mirou e veio! Olha! O seu médico... Eu sei que você é médico... Tropa da GL! Eu sei que você é da medicina e tal, né? Hum... É? Masticamos que... Não vai cair! A gente possa... Negociar! Coisas interessantes! O senhor curte uma mulher? Ei! O senhor curte uma mulher? Cara, o cara tá de racco! Por que que o cara não morreu, né? Morreu! Mano, a gente tava com um pinguinho de vida porque ele não deu tratamento pra nós, Zé! Ah, tá! Aham... Tá vendo que nós tá com um tequinho ali embaixo? Aí, eu não tô não! O médico deu um mundo de uma caixa de vida pra mim aqui! Esse doutor... Mas tá dura aqui! Faz a boa aí, doutor! Cara, esse doutor... Eu nunca vi um cara tão mercenário da minha vida! Nunca vi da minha culpa que ela tá de dinheiro, viu? Pelo amor de Deus! Você pode trabalhar no médico? Com certeza! Fortalece a gente com a quadradinha! Cuspidora de fogo! Ajuda a gente! Ajuda aí, doutor! O que vocês querem? A cuspidora de fogo, cara? A cuspidora de fogo? Isso! A cuspidora de fogo! Mano, sabe que esse médico vai arrumar, velho? Provavelmente! Cara... Eu sou advogado! Eu posso tirar o laudo pra vocês! Laudo não, cara! Eu quero a quadrada! Eu quero aqui, ó! A pinguela! Blau, 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 blau! Sabe como é que é? Blau, 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 blau! É uma dessa aqui! Isso! Eita, porra! Eita, porra! Pra nós, faz o seguinte! Eu, com meu amigo aqui, paga cada um, pega o dinheiro tudo nosso e dá pra você! Ó, eu tenho 30 mil aqui, doutor! Eu tenho 30 mil, cara! Pera aí, doutor! Tá louco, cara! O doutor é um louco! Deixa a polícia vir, que eu vou pegar uma caramba com a polícia! Ah, tá! Aí você vai jogar... Vai até jogar a ideia de nós, não, né? Pelo amor de Deus! 30 mil, cara! Quanto você tem aí, ó! Vamos dar o nosso dinheiro pra eles ele dar essa pistola pra nós? Opa! O que que deu aí? Deu vida, né? Ei, ô, balacrava! Quanto você tem aí, cara? Vamos dar o dinheiro tudo pro médico pra ele dar essa arma pra nós? Eu tenho 15 mil sujo aqui! Não, no dinheiro do banco! No dinheiro do banco eu não tenho nada, mano! Você fez eu perder minha PT atropelando aquele animal! Sabe quanto que é uma PT? A gente vai tentar dar, velho! E... Que alguém tá... Chega aí! Vamos dar um pau nesse médico! Ô, doutor! Pera aí, pera aí! Vou dar um pau nele, cara! Vou pegar o taser dele! Vou pegar o taser dele! Isso! Tenta... Tenta ganhar o taser, então! Não é tão... Vamos dar um pau nesse médico! Com o taser dele e dão um pau nele! Cadê ele? Explodiu! Doutor! Com doutor aí, esse taser aí! Doutor, consegue prestar só o taser, então? O taser tá com 46 mil, querido! Quê? Vai, vai, vai! Dá um pau nele! Toma! 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 Vai, cara! Ajuda ele, cara! Vai, ajuda ele! Me segurou! Vai, cara! Ajuda enquanto ele me algema, cara! Não, doutor! Não, doutor! Ai, que apelinhoso! Pera aí, cara! A gente tá tentando sobreviver, cara! Não, pera aí, doutor! Pera aí, não mata não, doutor! O que é isso? Doutor é louco, cara! Pera aí, cara! Você é doutor, cara! Você é doutor, cara! Não mata não, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, doutor! Tá louco, cara! O que é isso, cara? Nunca mais se eu baixo no médico, viu? Não mata não, mata não, mata não, mata não! Este não é pateta, não é palhaço! Fica de boa! Fica de boa, cara! A gente tem que ganhar a vida! A gente tem que ganhar a vida aqui, cara! A gente tem que ganhar a vida aqui, cara! Faz a boa pra nós! Que sacanagem que o pau nele faz! Faz a boa ainda! Só lembra aí, cara! Só o Tenzer, só! Só o Tenzer, só! Faz a boa, cara! Isso é maravilhoso! O que é que tá batendo com o médico? Tá batendo com o médico! Tá batendo com o médico! Ó, médico! Faz a boa aí, mano! Por favor, cara! Você tem um monte dessa daí! É, mas eu trabalho muito! Dá uma olhada, então! Ó, médico! Rouba no carro, cara! O carro é do cara, médico! O carro é do cara, cara! O carro é do cara, cara! O carro é do cara, cara! Tá louco! O carro é do carro! O carro tá morrendo! O carro é do cara, cara! Escrime bem, cara! Fica atendimento! Vai, vai! Vai vir, cara! Vai não, cara! Lá, vai! Não deixa ele atirar em nós, não! Vai, vai! Ah lá, tá abusando de comando, tá abusando de comando você viu, tá abusando de comando seu médico. Você tá abusando de comando cara. Que isso, o médico corre pra caramba. Você tá abusando, tá segurando, faz isso é lixo cara, o cara apaga. Caramba, o médico metrônico. Ah, você é mágico, vagabundo. Já te falei que eu tenho impacto lá com cima. Já te falei. Com quem? Ah, você paga pau pros ADM, você dá dinheiro pra eles, eles passam a pano pra você? Isso é VDM que você tá fazendo viu. O que é VDM, o que é VDM, você tá tentando roubar os outros aí ó. Toma. Olha isso cara. Que isso cara, que cidades balanceadas. Ah, provavelmente o médico deve levantar, deve segote, não morre. O médico é muito forgado cara, o cara apaga o carro, eu nunca vi isso. Cola aí, cola aí, cola aí o tropa da água. Tropa da água. Tropa da GF. What? Como que o cara tá batendo assim? Ah não mano. Olha aí seu médico, o cara batendo no seu também cara? Toma. Vamos chamar a DM aqui e falar que esse médico é abusivo? Médico abusivo aqui, abusando do poder. Caralho médico, sem maldade, você não faz uma boca. Você deve ser um chato cara. Com esse cabelo aí, com esse cabelo aí, nem cabelo eu tenho já. Deixa que eu te levantei, que foda que eu sou. Deixa que eu te levantei, que foda que eu já fiz. Atentiu com a minha vida três vezes. Opa. Aqui ó. Chegou o homem, o homem chegou aí. Seu ADM, esse médico aí cara, tá apagando o carro. Tá segurando o corpo, algemando. Por causa de um RP normal. Não tô entendendo a dele. Tartou acertar o helicóptero na gente, certo? Atropelou a gente mais cedo. Que que esse cara quer? Explodiu o helicóptero. Aí ele falou assim, ele falou que não vai acontecer nada com ele? Falou que não vai acontecer nada com ele, porque ele conhece quem tá lá em cima. Os ADM tá dizendo aí ó. Olha lá, olha lá. Eu queria, primeiramente, eu só levantei vocês dois, tá? Dê um kit médio pra Luciano. Cara do fone, é a cara do fone. Aí o que vocês quiseram? Uma cuspidão de fogo. Você entrar no carro do cara lá, me atropelar três vezes. Mentira, mentira. Ele tá na metade aqui. Que carro? Carro que eu nem devia, porque ele me atropelou três vezes. Olha como tá a minha vida aqui. Agora eu vim fazer o salvamento de vocês. Você deu tensada, você deu tensa nele e eu tinha... O ADM, o médico derrubou a gente aí? O ADM, o médico derrubou a gente aí cara? Veio um cara no meu corpo, roubou a minha pistola, roubou tudo e ele não quer devolver, cara. Ele vai ser responsabilizado. Ele vai ter que tomar uma pistola porque a gente perdeu uma pistola por causa dele. Aí eu assumo. Depois que a gente perdeu a pistola, realmente eu fiquei revoltado, tentei pegar ele. Mas ele abusou do poder e a gente perdeu as coisas que a gente conquistou na cidade. E como é que fica isso daí? É. E qual é a tua arma? Pistola. Qual é a pistola? Five. Me revista aí, doutor. Vê qual é a arma que eu tô aqui. Não, você que pegou. Foi outra pessoa. Então pronto. Mas por causa que você matou. Por causa que você matou. Que tava junto com você ainda. Ele saiu correndo de carro. Tá, deixa eu falar agora. Se vocês acham que estão sendo injustiçados, vocês têm gravado alguma coisa? Tenho. Beleza. Só o tico. Tenho. Só o tico. É, eu tô achando que o México tá abusando do poder porque ele conhece os donos da cidade, pelo jeito. Não, cara. Aqui não tem isso não, amigo. Não tem isso não, meu querido. Mas como é que vai ficar, cara, a minha pistola? Como é que vai ficar? O louco tá algemado ali. Mas deixa eu perguntar, pode ficar segurando no barracê lá e algemando? Não. Pra segurar tem que estar em trabalho. Você tá em serviço ou, doutor? Estou. Eu estou. Eu vi somar esses dois. Eu somar primeiro esse aqui e ele se eu tinha dado CL. Esse mesmo, quem toma até nós de colher esse forjado? Aí esperei ele botar do CL que ele deu aqui. É louco. Sentiu outra volta do Paraguai, hein? É, não tem essa não. Essa aqui veio querer comprar arma. Eu falei que eu não tinha arma pra vender. Só tinha arma de costas. Aí ele veio e começou a me dar o soco. Mentiroso. Aí o Jimmy é ela. Mentiroso. Ó, administrador, vem aqui. Só eu, senhor aqui. Eu, senhor e o meu amigo aqui da bala clara. Só solta a nós e devolve a nossa pt. Bola pra frente. Solta a nós e devolve a nossa pt. Vamos morrer por aqui. A ideia só devolve a pistola. Só abe tiktok. Abe tiktok. Tu vai ver as tuas coisas. Não, você vai dar. Você vai dar, cara. Boa. Eu vou soltar vocês. Se eu me bater de novo, eu não vou ser mais bonzinho não, viu? Nossa, que radical, hein? Pena de skate também, ó. Banana. Se eu me bater, eu não vou mais me bater. Eu vou ser mais bonzinho. Esse de amarelo aí é Zap. Toma. Não bate nele. Bote pra ele de novo. Ô, você é chato, né, cara? Você tá achando que é segurança? É muito chato. É muito chato. Será que é esse aí? Será que é esse match? Querido, eu só sei que me arrependo direitinho. Se você não sabe me arrepender, eu deixo. Não tem problema, né? Chato, chato. Nossa, cara. Eu preciso de uma pistola. Eu preciso de uma pistola pra dar um pau nele, cara. Olha o seu espão. Que? Tô falando aqui no radinho, ó. Pede pra tua rapaziada, cara. Pra arrumar um negócio pra nós. Você tá meio uma mula. Eu não ganho essa bosta aqui. Cara, essa cidade aqui é muito difícil de conseguir as coisas, truta. Pelo amor de Deus. Cara, nós tá acabado aqui, mas eu tô achando muito divertido. Apesar da gente não tá conseguindo sufrir. A lixeira sumiu? Boa. A lixeira saiu. Boa. Ela geralmente volta. Vamos pegar meu carro ali, ó. Não mata, cara. Essa cidade, cara. Ah, o cara não tem pistola também, ó. Pensei que ele ia puxar uma PT aí. Não tem nada. Ele tá trampando de iFood aí. Ele tá batendo em trabalhador, cara. Não, só falta morrer de novo, cara. Só falta morrer de novo. Eu vou queimar no golpe. Você é louco. Os motocas tá brabando. Puxi. Não vem. Caraca. Me mata, viado. Cara, essa cidade não derruba, cara. Não tá ótimo, cara. Você vem no cara assim por lá. Eita. Não. Mas agora eu sei porro aqui, é mesmo? Não, não. Não. Não, não. Meu amor de Deus, cara. Meu amor de Deus, cara. Olha isso. Vai chamar o mecânico aí. Boa noite. Meu carro está pifado aqui. Cadê teu carro? Marcagem. Ah, vai lá de a pé. Eu espera aqui. Se o mecânico vir aqui, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega o número dele, pô. Isso. Te espera aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, ah, ah! 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 Dê uma carona pra gente até a garagem? Não, não. Não, tem que ser meu amigo. Ele que tem carro. Valeu, meu irmão. Ele lá, ele lá, ó. Ele ali, ó. Ele ali, ó. Dá carona aí, pai. Vai até a garagem lá. Te espera aqui. Te espera aqui. Tentando dar um muro no motoqueiro. O cara se assustou. Eu acho que ele não dá carona, mas... Vamos esperar aqui, ó. Tô com as mãos já nervosa. Tô me tremendo aqui. Tô tremendo. Tremendo. Tô tremendo. Tô tremendo. Pô, é uma cidade mais difícil que eu já... Ah! Ah! Vai, caramba! Espera o cara no carro. Morremos de novo, né? Meu Deus! Vamos lá. Complicado de jogar, cara. Cidade difícil, viu? O pessoal não gera conteúdo. Não atacando os donos da cidade, óbvio, né? Os players que fazem a cidade. O que tá acontecendo aí? Olha lá, a gente tá miradado na cara do... Tranca aí, tranca aí. Tranca aí, tranca aí. O que tá acontecendo, velho? Fala, irmão. Toma ajuda pra nós, cara. Nós tá desesperados atrás de uma pistola. Aí o pessoal fica maltratando. Agora trata nós igual cachorro. Olha, eu não tenho pistola, mas eu tenho um taser. Essa pistola... Não tem nenhuma pistola, cara? Aqui tem. Só tem que pegar. Dá uma pistola pra nós aí, cara. Faz essa boa pra gente. Peraí, peraí. Acho que meu amigo ali tem. Ô, babau. Ô, babau. Babau, babau. Cara, seguinte, tem um médico na cidade aí. Que só trata nós igual cachorro, cara. Não quero, não quero acusar, não quero nada. É, ali mesmo, ali mesmo. Ele é um... É, ele é um filho do... É, ele é um filho do... O Taser e nós prendeu nós. Ah, o médico? Ninguém gosta dele, não? É, ele mesmo. Não, eu... Vou lá com vocês matar ele. Esse médico aí, você não guarda ele, não, cara? Então passa aí, cara. Se vocês não tem coragem... Os caras são a tropa do Vasco, velho. Se vocês não tem coragem, eu tenho. Se vocês não tem coragem, eu tenho. Esse aí mesmo, então. Eu sei que dá banimento, eu tô cagando com banimento. Dá esse negócio pra mim aí, cara. Eu vou lá, eu vou acabar com o Thier. Ai, chega aí. Boa, mano. Não, vamos cair com o Thier. Tem só 20 bala, viu? Tem só 20 bala ali. Obrigado, cara. 20 bala, uma é necessária. Aí, ó. Eu vou matar e vou mandar fotos aí. Você manda? Vai deixar forte. Boa, cara. Você quer que me acabe? Não vai acabar com o Thier. É, cara. Os caras preparam até a missão. Ninguém gosta do cara, cara. Só falta aqui pra matar ele, que ele deve banir, né? É que quem matar esse Thier aí vai ser banido da cidade, né? Obviamente, né? Não, mas regaça ele mesmo. Tô nem vendo. Valeu, cara. Valeu. Arranja um taser pra mim aí. Isso. Regaça. Arranja um taser pra mim. Só vai, cara aí. Boa, valeu. Valeu, cara. O cara fortaleceu, hein? Ha, Thier. Você viu que ninguém gosta do cara, cara? Cara, você vê que ninguém gosta do médico. O cara já jogou um trambolo. Ele já falou do topete? Gente, vocês não tem ideia quanto tempo nós tá procurando na cidade. O vídeo é cheio de corte, cara. Nós tá, ó, tentando pegar uma arma. Será que ele fica no hospital? Cara, sabe o que nós podíamos fazer? Fazer um chamado falso. Sim, sim. Pra ele vir, tá ligado? Vamos pegar num lugar, cara, que não tem saída. Vamos achar um lugar pra chamar o médico, cara. Aqui, ó. O problema é se vier outro, né? O carro bateu. Você morreu. Qual que é o número do médico aqui? Barra chamar médico. É agora, gente. Minha amiga está machucada pertinho do hospital. Até que é o parico da hora, velho. Preciso de ajuda. Chamei, chamei o médico. Quer deitar no chão aí, cara? Você levanta e dá um tenser nele? Deito, deito. É chamar médico mesmo, né? Ó, ó. Já, já sei. Cara, eu posso ficar deitado no chão, tá ligado? Você fica escondido e mete pipoca na cabeça dele. Não, dá um tenser nele. Vamos zoar ele um pouco. Mas tem que ter pelo menos um. Tá vindo, tá vindo. Deita aí. Tá vindo o pampeiro. Tá chegando, tá chegando. Será que ele tá... É porque aqui é do lado do hospital, gente. Vou deitar aqui, ó. Eu acho que não é ele não, pô. Porque se fosse ele, provavelmente... Ia vir de helicóptero. Ele quer dar onde o monstrão? Não é que não. É lá no hospital, lá embaixo. Indo no hospital. Caraca, que da hora, rapaziada. Desce, desce. Desce ali, não. É parulho de coisa de bombeiro, né? Ó, tá aqui... Tá pra cá, mano. Eu acho que... Eu tenho que descer. Eu tô tentando ver... Olha lá, olha lá, olha lá. Ixi, tá lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Será que é ele? Será que é ele? Oxê! É ele mesmo, pela voz? É ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Pela voz, pela voz, deu pra perceber que é, hein, rapaziada. Ó, Paulinho comendo as unhas. Paulinho comendo as unhas. Tá igual eu. Tá na cara, não quer ele. Começou a caçada agora. Ó, visão que ele tá aqui na cidade, nós já tem, tá ligado? Não, vai de boa, vai de boa, vai de boa. Poxa, ele vai entrar no morro que os caras não gostam dele? É isso aí? Vou passar reto. Pera, pera. Vou passar reto, vou passar reto. Pera aí, cara, ele vai no morro. Vamos pegar ele lá dentro. Mas e... Sem nada, mano. É contigo. Passa devagar ali, vamos ver. Se fosse o Paulo, eu tentava... Sei lá, cara. Antes de entrar, pera, pera aí. Para tipo... Aí, para tipo aí. Ah, mas pior que se ele for ir no morro aí vai dar B.O., mano. Relaxa. É alguém no morro. Deixa ele ir no morro, prestar o atendimento e sair. Quer mudar a voz, cara? A tua voz, ele não vai lembrar direito. Ele vai lembrar da minha. Ele vai lembrar da sua roupa, mano. Então, mas você falou, a minha amiga tá caída ali no posto. Ele vai igual... Ele vai igual patinho. Você não quer mudar de roupa aí? Confia, cara. Confia, confia, cara. Confia. Aqui, ó. A minha amiga morreu aqui no posto. Não, você tem que ir lá de carro, cara. Você tem que contrair ele de carro lá. Vai lá, vai lá. Ele tá descendo, pô. Não, espera na ponta de carro, cara. Espera na ponta. Faz outra voz. Faz outra voz. Ah lá, lá. Tá saindo. Tá saindo. Vai logo. Opa. Ixi. O cara cagou, velho. Mano, fica muita puta. Cozineiro não parou, não. Perde aí, não. Perde aí, não. O negócio é pegar ele na troia mesmo. Não vai dar pra fazer armadilhazinha, não. Ele foi pra onde? Provavelmente hospital, né? Vai, vai, cara. Não para não, cara. Você tá muito velho, cara. Provavelmente vai pro hospital. Aham. Mas... Eita, olha aí. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Para aí. Fica parado de carro. Não perde ele da visão, não, cara. Deixa eu pilotar aí. Vai lá, vai lá. Meu Deus do céu, o Ango é muito nervosíssimo, velho. A Mano é batima, né? É. Aham. Aqui não dá pra atirar. Aqui é... Esse hospital aqui tem bloqueio. Essa é a Fisone, né, rapaziada. Aí, tipo, não tem como atirar. Ah, o macaroni. Dou uma carona se você fazer uma coisa pra gente. Vou achar o cara lá em cima. Chama aquele médico loiro parado lá. Fala que teu amigo tá desmaiado no posto de gasolina aqui. Você vai matar ele? Vou. Ah, então eu vou deixar então. Não. Beleza. Onde? Ninguém gosta do cara, mano. Ninguém gosta do cara, velho. Perde ele não, perde ele não. É que não pode estar muito na cara também, cara. Daqui não perde não, no máximo ele vai entrar aqui no... Eita, agora vai ter que caçar o cara. Meu Deus do céu, mano. Opa, 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 opa. Tá vendo? Dentro da casinha. Uixi. Ele tá ali dentro da guaritinha ali, ó. Eu sei, eu sei, mas ele não fala. Ele não tá falando não. Ele tá aí com medo, ele fica... Ele tá mexendo, só que ele não fala. Ele não tá jogando, eu acho. Se nós pegarmos uma corda no rápido, dá pra nós deixar ele lá longe. Fica aí então, fica aí então, pra você não perder do cara. O ponto de encontro nosso é aqui, tá? Independente de tudo. Beleza, 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 beleza. Fica aí, fica aí. Só que eu vou mudar de voz, porque o primo vai jogar, beleza? Tá, tá. Caralho. Tem uma corda aí? Tem uma corda aí? Tem o cara da balaclava. É, hein? Vende pra nós. Ajuda a nós aí, faz a boa aí, pai. Faz a boa agora. Ó, eu vou usar... Eu te passo uma pistola depois de eu usar ela, porque eu vou ser banido mesmo. E, ué, o que é o cowboy das armas? Então vai, joga, joga. Coisa pra nós aí, rápido. Já vou mandar logo duas pra inventar, tá tudo cheio, tá tudo cheio. Faz a boa, faz a boa. Acompanha nós até o hospital. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu te dou a pistola depois. Que isso? O carro dentro do... O cara dentro do teu... Vem cá, vem cá, vem cá. Tem que ser esperto, cara. Você também tá no áudio, né, cara? Lógico, por que não vai estar no áudio desse cara? Ué, lógico. Fez eu de puta fácil pôr a minha cara. Chega aí, chega aí. Ah. Me passa aí a corda que eu pego ele. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Escuta aí. Deixa eu... Tá vendo aquela guarita ali? Aqui, 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 ó. Cola, 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 cola comigo. Tem um médico parado ali. Pega ele, pega ele. O que ele tá moscando ali? Você quer pegar o Gutierrez? Isso. O Gutierrez. Segura ele pra nós, velho. Cê tá doido, eu dou a corda pra vocês. Vocês arrumam o problema. Vocês arrumam o problema. Vai, vai logo, cara. Vai logo, vai logo. Caraca, esse cara tá sendo de Adão mesmo, velho. Não tem medo, cara. Vai, vai, vai. Ah, Maria, eu vou dropar essa corda. Então vai, 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 vai. Você tá passando pra ninguém. Então vai, cara, vai, cara. Dropada aí no chão, duas cordas. Tchau pra você. Você... Não tem espaço. Vai lá, compra lá, vai lá, compra lá. Fica digiando a corda aí. Meu Deus, cara. Caraca, que trampo, velho. Marca a lojinha aí pra mim, rápido. Cara, que agoninho. O jogo é muito detalhinho. O cara tá parado. Tem que matar esse cara e dançar em cima dele, mano. Tem, tem, cara. E parece que tudo se conspira... Ninguém gosta do cara. Ninguém gosta do cara. Ninguém gosta do cara, mano. Que isso, cara. Muito quebrado aqui, cara. Meu Deus. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Vai, 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 vai. O que é isso, cara? Vou comprar essa mochila urgente, pô. Vou comprar duas logo, velho. Caraca, 5 mil, velho. Pronto, 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 pronto. Bora, 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 bora. 5 mil, velho. Usa, usa. Boa. Agora quer ver que alguém pegou a nossa corda ou ele saiu? Pegaram a corda. Ou o moleque já pegou, né? Sabia. E aí? O cara sumiu, cara. Cara, tem alguém sacaneando a gente? Ah, cara, pela porra de Deus, cara. É tapa ruim, então, cara, esse cara. Um dia depois. Caraca, que caçada, velho. Dizem que se esperar a poeira abaixar, muita coisa facilita. Talvez agora seja o nosso momento. Eu não esqueci do doutor Gutierrez. E eu me preparei agora, viu? Eu me preparei. Mas cadê o brother dele? Ó, já tem helicóptero, já tem ambulância aqui. Como ele é chefe do hospital, eu vou torcer pra ele estar aqui, né? Vamos chamar o hospital, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Doutor Gutierrez, minha amiga acaba de machucar aqui a região. Pode ajudar? Aí, isso. Ó, um Duarte Sagaz atendeu o chamado. Não foi o Gutierrez, não. Ó, chegou um, chegou um. Vai, por favor, seja o Gutierrez. Não é, não. Ah, que é meu amigo aqui. Não é ele, não. Tudo bem? Tudo bem. Onde que está o doutor Gutierrez? É, eu queria... O doutor Gutierrez está? Doutor Gutierrez? O que que tu queria com ele? É porque é ele que trata a minha amiga. Ah, não pode ser eu tratar ela? Então, deixa eu explicar. O Gutierrez está tendo um caso com ela, mas ninguém na cidade sabe, sabe? Ah, entendido. Agora ele já sabe. Deixa eu ver se ele... Mas não, 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 não tem entender que você sabe, não. Senão ele te demite, tá? Não, tranquilo. Eu vou tentar falar com ele aqui. Ah, a moça aqui diz que tem um atendimento... Reservado. VIP aqui contigo, aqui. Diz que só aceita ser tratada por ti aqui. Cabelos pretos... Ah, mas é a tua amiga, né, moça? É a minha amiga loira. A amiga dela loira? Diz que só aceita ser tratada por ti aqui. Tá parecendo coisa de... Sei lá. Obrigada, viu, bebê? De nada. Deixa eu ver aqui. Eu peguei o telefone dele. Mas eu posso estar dando uma olhada na tua amiga, se ela tá bem? É porque ela tá pelada, sabe? E aí, que me... Sei lá. Não, deixa eu explicar. Não posso olhar, né? O Gutierrez é o chefe do hospital. Se ele for descoberto com a minha amiga... Na verdade, deixa eu te dizer. Ela tá um pouco machucada, mas ela tá bem. Só que ela tá pelada. E só o Gutierrez pode ver as partes íntimas dela. Tá bom. Eu vou... Eu vou mostrar a localização aqui pra ele, mas é que teve uns acontecimentos ontem na cidade e ele tá se sentindo meio inseguro. Quer que eu passe o teu telefone pra menina? Diz que essa menina recebe um atendimento especial teu aqui. Ó, o áudio do vagabundo, cara. No fundo, os ganaios. Desculpa, tá? Não deixar. É que eu fiz o chamado diretamente, mas você me ajudou muito. Tranquilo. Médico desgraçado. 145, 114. Aí, eu falo com ele, então. Perfeito, tá? Pode seguir seu trabalho. Desculpa qualquer coisa, tá? Beleza, então. Um abraço, viu? Um abraço. Oi, amiga. Esse cara não sei não, viu? Olha, respondeu ainda, cara. Quinta-feira... Você atendeu minha amiga. Ela está um pouco ferida. Aconteceu algo com ela? Atropelamento. Mandalok. Ele gosta de fazer RT, gente. Cara, eu mandei a localização. Se isso der certo, eu vou ficar feliz. Pô, é meio óbvio, não, que eu tô jogando GT e RP. Um ódio ao mesmo tempo, porque ontem eu fiz cada coisa, digamos, boa e não deu certo. Hoje eu faço um trece de se desconfiar e cai. Por quê? Porque o jeito que ele leva o jogo é diferente. Às vezes a burrice, ela é melhor do que a inteligência. Quê? Talvez ele desconfiou, hein, gente? Passou um tempinho... Nada dele. Ele vem de helicóptero, ele vem de helicóptero, pô. Ele quer dar um aqui monstrão, ó. Ó, ó, chegou um helicóptero. Por favor, por favor, que seja. Que seja esse banana, cara. Que seja, eu acho que é. Esperar a boa vontade dele, né? Porque... Cara, ele vem de helicóptero, ele é todo monstrão. Eu sou monstrão. O que é que é ele? Olha aquela felicidade lá na cara, na feição do bolinho, velho. Acho que é. Olha lá, olha lá o topetão. Eu já derrubava daí, ó. Eu já derrubava daí. Tudo bem que eu não sei se o helicóptero é blindado. Tô nervoso, cara. Tudo bem, doutor? Minha amiga. Tá aqui no carro. Oba, tudo bem? Qual o seu nome? Rebeca. Minha amiga tá aí, ó. No carro? Uhum. Entendi. Ah, não! Boa! Mano, o Prusifili errava, mano! Lembra de mim, doutor Puget? Você lembra de mim? A vingança não quer plena. É plena assim. Mata alma e veneno. Eu mato o cem de veneno. Pilantra. Eu fiquei a tarde toda te procurando ontem. A tarde toda. Não quis nem te render porque do jeito que você é injusto, era perigoso você ter tentado ainda me segurar pelo braço igual o que você faz dessa tua forma ali. Doutor Gutiérrez. Tinha que tirar do pote e mandar pros caras lá da faca lá, ó. Nunca mais eu bato no médico, viu? Eu vou saltar vocês. Se eu me bater de novo, eu não vou ser mais bonzinho não, viu? Entendi. Nossa senhora! Tomou só uma! Caraca, eu fico... É, povo... Eu falei que eu ia pegar ele. Eu tô com o coração palpitando aqui de nervoso e faz tempo que eu não sinto isso. De ódio desse cara que ontem tava dando tudo errado pra pegar ele. Tá dando tudo errado em tudo. Mas esse cara, cara, ele me segurou no ódio. De verdade, gente, me olha o mingazo que eu já fiz no meu canal. Me olha, me olha, não tem como. Ninguém tinha nem coragem de pegar ele. Eu já matei ele e já quitei correndo porque senão eu vou ser banido e eu quero tentar entrar na cidade de novo. Depois desse vídeo, eu acabei de ser banido, né? Mas vai que não deu pra pegar ele. É, tomara, né? Enfim, um não banem, né? Doutor Gutiérrez, eu falei que ia te pegar, seu safado. Falei que ia te pegar, seu forgado. Falei que eu ia te pegar nesse jogo. Ficou o dia inteiro no jogo, escolachando os outros, ninguém ia ter coragem de te matar, você ia achar um pra te pegar de jeito. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui merece a sentada no like de vocês, por favor. Dá a cruzada no like, se inscreve no canal e merece a seguida vocês no Instagram também, arroba Paulinho Louco. Caraca, que vida hora, mano. Vai lá que eu tô indo pra Copa também, gente. Vou fazer um monte de palhaçada lá, eu quero que vocês assistam, hein? Arroba Paulinho Louco, vai lá. Lives minha na twitch.tv barra paulinho louco br. Também tá torando lá, vai lá assistir. E se quiserem comprar uma roupa como essa do Cabo Franca, Lai? Acessem www.loja.com.br. Tem muita roupa massa lá e espero que vocês tenham gostado, gente. Cara, até terminei de um jeito mais robusto aqui, porque de verdade, eu fiquei com ódio, cara. Fiquei com ódio desse cara até hoje. Infelizmente, não consegui pegar ele com o meu parceiro, que tava do meu lado, e ele saiu e tal. Tentei mandar mensagem pra ele hoje no jogo, mas ele não deu resposta, mas a vingança foi por nós dois. O ódio que eu guardei no coração foi porque eu perguntei. Que da hora, velho. Tá caidinho o chão lá agora, ninguém vai te achar do Trico de R. Isso é um grande abraço. Um grande abraço do Paulo. Trico de R. Cara, que você viu? Todo mundo tinha medo de... Ela fala, nossa, o Dutopete, o Gutiérrez. Não, não vou passar corda, não, que não sei o quê. Vou jogar no chão. Os caras tudo tinham medo de um médico, velho. Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui no cantinho, ó, tem todos os vídeos que eu já trouxe do canal do Paulinho. Vai lá e maratona. Belezinha? Abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!